Música Boa Ventureza, hoje vou falar para vocês sobre um árvore muito conhecido no Brasil, que é o jatobá Porém, nem todo mundo sabe que existem dois tipos de jatobá Esse é o jatobá do cerrado, como mostra a imagem Como vocês viram aí na imagem do cerrado E agora você vê a imagem do jatobá da mata Então, vocês viram aí os dois jatobás O jatobá do cerrado tem a folha mais larga e o jatobá da mata tem a folhinha miúja Agora eu vou mostrar os frutos Esses frutos aqui são do jatobá do cerrado E esses frutos aqui, o da mata Podem observar o tamanho de um e o tamanho do outro Internamente Você vê a diferença das polpas Olha, esse aqui é a polpa da mata E esse aqui do cerrado Para identificar bem, olha, o da mata Ele é mais amarelo e adocicado Então, olha, você pode observar aqui dentro É bem amarelinha, olha Amarela Com sabor mais adocicado Vai, continua Então, olha, é amarela Com sabor mais adocicado E aí do cerrado é mais cinza Bem mais cinza Então, o sabor também adocicado Mas não tanto, é mais acentulado Então, a diferença dos dois é o tamanho do fruto e o tamanho da folha Você pode fazer farinha Você pode, se você vai ver comendo a própria polpa Você pode fazer várias receitas Com a polpa do jatobá Você pode fazer farinha Você pode fazer pães Rosca Com mais receita E o jatobá também, ele é rico em minerais Então, é um ótimo alimento Para quem tem osteoporose Para quem tem falta de vitaminas Lembrando que ele dá a fruta no mês de agosto Vou fazer o vídeo Como retirar o vinho do jatobá Que também é remédio Então, fica aí Ficamos por aí A diferença dos jatobás Jatobá da mata Jatobá do cerrado Acompanhe no blog Os detalhes dessa diferença entre os dois jatobás E para que ele é indicado Na alimentação e na medicina natural Até o próximo vídeo E aí E aí Jatobá do cerrado